O calor aí dos últimos dias tá sufocante em toda a região, né? Tá até difícil de aguentar, confesso. Olha, em Presidente Prudente, como diz o ditado, parece que tem sol pra cada pessoa. Daí o risco maior de aparecer a radiação ultravioleta. A boa notícia é que as pancadas de chuva estão chegando. Que o visual tá bonito, não dá pra negar, né? Céu azul, sol brilhando. Mas e o calor, hein? Tá quente, e quente demais, mano. Esse calor aí afeta a gente, as crianças, principalmente, ó, o meninão aí. As altas temperaturas passando dos 30 graus são típicas do fim da primavera e início do verão que está por vir. Mas o que vem chamando a atenção, segundo o climatologista, é que as chuvas estão atrasadas. Essa temperatura alta e comandade alta causa áreas de estabilidade mais intensas. Então essas pancadas em pontos isolados ficam cada vez mais frequentes. Deveria ter tido corrido mais, mas esse veranico, agora de dezembro, acabou sendo um pouquinho mais atípico. E pelas ruas, o pessoal se refresca como pode. Haja sorvete, sombra e muita água. O solzão tá forte, correndo pra sombra, né? Tem que dar um sorvetinho em casa, piscina, né, pras meninas, senão não aguenta. Muita água, né? Muita água hoje. O alerta é para a radiação ultravioleta. Tende a aumentar bastante nessa época do ano, explica o Wagner. Extremamente nociva à saúde. Nessa época do ano, a nossa região, o sol passa mais na vertical. Com isso, as radiações solares atravessam a atmosfera com maior facilidade. Principalmente os dias que estão sem nuvens. Com isso, a radiação ultravioleta, que vem do sol, acaba atingindo a superfície com maior intensidade. E por isso, a sombrinha e o protetor solar são indispensáveis. A gente tá trabalhando, fica suando todo e só protetor solar, protetor solar tem que passar. A boa notícia é que, apesar dessa sensação térmica nas alturas, é que tem previsão para começar a chover mais daqui para frente. E nem que ela venha em forma de pancada. Será muito bem-vinda. Vamos acertar com o São Pedro aí para mandar chuva logo, hein?